Pronto, eu estou de volta, como perceberam, isto significa que temos um, o júri já decidiu, mais uma vez não foi minha ideia de Portugal, portanto é sempre duas de referência do setor do ensino e de investigação em Portugal e portanto o júri decidiu que o grande vencedor este ano, ou vencedora, é a Vanessa Ferreira e portanto muitos parabéns para ela. Eu vou mostrar novamente o projeto dela e portanto eu partilhei as hiper-ligações no Teams para todos conseguirem ver os postos porque eles estão públicos e portanto os meus parabéns em nome pessoal e em nome de EG Portugal. Espero que tenham gostado da Education Summit este ano, gostaríamos de repetir para o ano, temos feito nos últimos anos em modo online porque facilita a vida a toda a gente, tivemos uma pandemia por aí fora, reduz também os custos. Queria depois ter algum feedback da vossa parte se acham que isto é para manter online ou se vamos tentar voltar ao modo presencial, se há alguma entidade que nos queira acolher. O que é que nós temos de fazer para divulgar mais esta iniciativa, porque eu continuo a considerar que temos sempre poucos participantes para um prémio tão aliciante e como o Pedro transmitiu, acho que é uma experiência de uma vida. Eu nunca estive na User Conference e portanto estou na EG há 21 anos, é algo que eu gostava de um dia ir e portanto vocês jovens podem se candidatar a ir e acho que é algo que devem fazê-lo. Está bem? Não sei se a Vanessa também quer dizer alguma coisa, algumas palavras ou não. Pronto, vamos entrar aqui em alguns processos, algumas obrigações de logística por causa das marcações das viagens e isso, mas depois também depois contamos com a sua presença no Young Schooler Award do ano que vem para nos contar como é que foi a sua experiência e eventualmente no encontro do Pisa do ADRI que este ano é no dia 17 de outubro e onde iremos ter algumas surpresas, portanto marquem já nas vossas as vendas e as vendas e esse tempo serão anunciadas, está bem? Pronto, eu vejo aqui o Pedro a felicitar a Vanessa, a professora Graça Brito também felicita não só a Vanessa mas também o Miguel Pires porque o trabalho também foi muito interessante evidentemente, eu fico feliz de não ter que ser eu a escolher e haver um júri que escolhe porque às vezes é muito difícil selecionar um e pronto. Vanessa, Vanessa, não sei se queres dizer alguma coisa. Sim, se for possível, queria agradecer antes de mais, não só a oportunidade mas neste caso o reconhecimento do meu trabalho como vencedor. Queria deixar também uma palavra de felicidade e também congratular o Miguel pelo trabalho que teve. pessoalmente gostei muito e acho que mostra que nem sempre a aplicação da tecnologia da ESRI e dos softwares são usados só para a questão dos mapas. Toda esta análise estatística que pode ser feita dentro dos mesmos e que pode ser utilizada noutros campos, às vezes mais de análise exploratória das áreas neste caso, é muito importante. Agradecer também pelo Pedro por partilhar a sua experiência do que foi o ano passado, deixar assim já uma ansiedade para viver este ano, tentar, eu não diria superar o número de... Isso é difícil, isso é difícil. Assistir, mas tentar aproveitar ao máximo e trazer o máximo de informação nova possível e mais uma vez agradecer pela experiência. Muito bem. Miguel, não sei se também queres dizer alguma coisa ou não. Sim, olá novamente. Era só para também agradecer esta experiência, acho que felicitar claramente a Vanessa que acho que foi uma justa vencedora e também felicitar a ESRI pela iniciativa, que acho que, penso que não são muitos os candidatos que anualmente se candidatam ao Young School Award, mas penso que os trabalhos têm sempre relevância e penso que estaremos sempre bastante bem representados, independentemente de que candidato for, independentemente de que área for, e acho que é para manter a iniciativa e novamente felicitar a Vanessa. Ok, muito obrigado pelas tuas palavras. Eu também considero que quantidade não é qualidade, eu às vezes prefiro menos, mais bons do que muitos, e ter a qualidade mais abaixo, mas também noto que as pessoas têm... quando se candidatam, acabamos sempre por nos expor de alguma maneira, não é? Quando nos candidatamos a alguma coisa, ou quando falamos em público, há sim coisas que correm melhor que outras, e ninguém gosta de ser, digamos, um alvo, ou ter algumas críticas, e, portanto, saludo-vos pela vossa coragem, mas ao longo destas edições todas, eu tenho acompanhado todas, os projetos têm sido todos muito interessantes, e até internacionalmente, os nossos colegas da educação dos outros países, e da própria EGINC, têm sempre felicitado os trabalhos de Portugal, como sendo daqueles muito apeliativos, ok? Portanto, agradeço também as tuas palavras, por colaborares em todo este evento, e pronto, vamos tentar arranjar-te aqui um prémio de consolação também, que eu ainda não tenho tudo fechado, mas à partida pode ser que também te consigamos entregar alguma coisa, está bem? Pronto, não sei, Diogo, se queres falar. O Diogo é o meu colega do Martim, que me apoiou, Martim de Comunicação, que me apoiou hoje, o dia todo, aliás, foi ele que conseguiu ver-me cá ajudar e passarmos o som da apresentação da Liliane, que eu não estava a conseguir pôr o vídeo, estava-me esquecido qual era o menu, e foi ele que me veio cá socorrer, mas, digamos, também tenho de agradecer a toda a EGINC de Portugal, desde o nosso Conselho de Administração e Direção, que apadrinha esta iniciativa e continua a investir, porque acaba de ser um investimento grande da nossa parte, levar um jovem aos Estados Unidos, mas achamos que é uma experiência muito importante e, portanto, tenho de lhes agradecer o facto de eles terem ajudado. O nosso Martim, que tem divulgado sempre todas estas ações, inclusivamente a Daniela, que é a nossa formadora principal, é um entusiasta desde o primeiro dia, e, portanto, também nos apoia sempre com a criação do regulamento, com alguns ajustes, a Ana Marques, que é a nossa responsável da área de comunicação e Martim, o Diogo está a menos tempo na empresa, mas também foi uma ajuda valiosa, mas eu diria que, de uma forma geral, toda a EGINC de Portugal padrinha bastante bem esta iniciativa e toda a gente me pergunta, e, portanto, tenho de agradecer todas estas pessoas. Daqui a que há alguns nomes, mas pronto, à própria EGINC de ter este prémio, e por nos permitir também fazer esta iniciativa e juntar os participantes de todos, não vou dizer todos, mas todos os que ganham e que estão ativos e que vão, há alguns países que não fomentam isto localmente, e, portanto, é um orgulho fazermos isto. Temos aqui uma pergunta também, é se podem reassistir depois. Nós iremos publicar os vídeos. Diogo, tu já te apareceste e ia te dar a palavra, não sei se queres falar. Nós estamos em salas diferentes, possam não interferir um no outro. Sim, muito obrigado pelas palavras. Obrigado a todos os participantes. Era para pegar naquilo que estavas a dizer. Vamos partilhar a apresentação na nossa página de YouTube e vamos comunicar assim que estiver disponível. Portanto, podem rever a transmissão que nós fizemos em direto, nós estivemos a transmitir em direto esta sessão para o nosso canal de YouTube e podem rever esta emissão na nossa página. Muito bem, muito obrigado. Então, o dia vai muito longo, com o almoço curto e a pressa, e, portanto, vou fazer o fecho, agradecer a todos que aguentaram até ao fim e todos os oradores, logicamente, os participantes de ONG, segundo a Orbe, e vamos mantendo em contacto, ok? Aquilo que necessitarem, desafios que tenham, falem connosco. Também uma última palavra de agradecimento ao júri, que tem sempre uma tarefa que não é nada fácil e que nos facilitam depois aqui também a nossa vida, que não temos de ser nós a escolher, ok? Muito obrigado, então, e vou dar por fecho, ok? Vou esperar com o fim de todos, depois eu e o Diogo apagamos a luz e do ar-condicionado e para aí fora. Está bem. Obrigado.